Blá blá, top curiosidades. Foda-se essa intro, eu tô aqui só pra dar um recado. LeBlanc, você deve pra todos de Noxus, e pagará em sangue! E hoje veremos a teoria dos espelhos, onde que Jarvan IV é LeBlanc. Pois a teoria ganhou uma nova força com as cartas novas da LeBlanc no jogo de lendas of Runeterra, por conta dessa carta específica, a evolução de LeBlanc. Só quem é velho aqui no canal lembra das minhas teorias em que eu sempre disse que as magias ilusórias de LeBlanc não funcionavam em espelhos. E esse era o principal argumento pra teoria em que LeBlanc é Jarvan, pois nessa imagem oficial da Riot, mostrava que LeBlanc estava na frente de Swain, enquanto na frente dele estava o Jarvan. Então por isso que ali não mostrava o reflexo de Jarvan IV, mas sim de LeBlanc, porque é ela ali na frente. Na época eu consegui chegar nessa conclusão, observando todas as splash artes de LeBlanc. Em todas as splash artes, na grande maioria, todas tem uma outra LeBlanc, a clone e a verdadeira. E geralmente aqui estamos vendo é a clone. Então eu fui ver a splash art antiga da LeBlanc, e vi que tinha duas LeBlancs, uma olhando pra câmera e outra estava no espelho. E eu percebi que isso seria impossível. Não tem como a LeBlanc da direita estar olhando pra gente, e a do espelho também. Isso não acontece em um reflexo real. Para que o reflexo estivesse olhando pra câmera na nossa direção de quem está vendo a imagem, a LeBlanc da direita teria que estar olhando pro espelho. Bem similar àquela cena do Sr. Madruga. Mas leva a sério, tá? E mesmo se a LeBlanc do espelho, no caso o Sr. Madruga, estiver olhando pra câmera, ele tem que estar com a cara virada pro espelho. Ou seja, a LeBlanc que a gente vê no espelho, é a LeBlanc que está olhando a imagem, olhando a cena. Ela tá se olhando no espelho. Já a LeBlanc da direita, ela é um clone. Por isso que ela não aparece no espelho. Certo, tudo isso que eu sempre disse dos reflexos da LeBlanc não funcionarem em espelhos, Tudo era uma teoria, até a chegada das novas cartas de LeBlanc no Legends of Runeterra. Na primeira carta dela, antes dela evoluir, vemos vários integrantes da Rosa Negra brigando entre si. Com a seguinte descrição na carta. Meus caros, não precisamos brigar entre nós. Por enquanto não tomaremos nenhuma medida drástica. Vamos nos reunir mais uma vez quando nosso emissário trouxer notícias. Mas, afinal, o diálogo da LeBlanc acaba aqui nessa carta e continua na evolução. Todos queremos a mesma coisa. Então é revelado na evolução da carta, que a carta anterior, onde ela está discutindo com um monte de gente numa mesa, Na verdade, são vários clones dela, que agem como figuras diferentes em Noxus. E na carta seguinte, ela está levantando e olhando pra mesa, vendo todos os reflexos de si mesma. Como é dito nas minhas teorias antigas, que o reflexo revela as verdadeiras formas da ilusão de LeBlanc. Notem outra coisa bem interessante dessa imagem. Vejam que as outras LeBlancs estão com roupas diferentes. Mostrando que realmente são aquelas pessoas que estão na sala com ela. Algo que eu achei bem interessante, porque mostra que o corpo em si que é a ilusão e não as roupas que cada um está usando. Isso faz lembrar dos clones que ela faz em jogo, que são ela mesma. Apesar que eu acredito que isso seja uma própria fraqueza da LeBlanc. Porque comprovando agora que as ilusões dela tem uma fraqueza, que os reflexos mostram a verdadeira face da LeBlanc, da ilusão. Isso só demonstra uma grande fraqueza de LeBlanc, pois essa forma que ela possui não é a sua forma física verdadeira. Pra entender melhor isso, vamos ler o começo da história de LeBlanc. A identidade de LeBlanc, a matrona da rosa negra, é tão intangível quanto os sussurros que a descrevem. Tão efêmera quanto as ilusões que lhe dão forma. Talvez nem mesmo ela a conheça, depois de tantos séculos de imitações e artimanhas. Então é nisso que eu quero chegar, se nem mesmo ela conhece a sua verdadeira forma, porque os espelhos revelam a forma que a gente conhece. Então dá pra interpretar bem que mesmo LeBlanc sendo uma mestra da ilusão, ela não consegue esconder 100% o que ela acredita ser. Então por isso que aparece a forma atual dela nos espelhos. Ou seja, isso é uma fraqueza do poder dela. Ela não consegue esconder o que ela acredita ser. Por isso que isso tá no começo da lore dela. E junto com as cartas da LeBlanc, também chegaram outras informações novas de Noxus, dando ainda mais aberturas pra que Swain realmente não soubesse de que aquela era a LeBlanc. Que a guerra que foi tramada entre Noxus e Demacia, realmente foi uma artimanha de LeBlanc. A Riot revelou novos cenários de Noxus, aonde apenas a rosa negra tem acesso. E não os agentes de Noxus, que são passagens secretas invisíveis em paredes e espelhos. Por toda Noxus, até mesmo nas áreas do governo Noxiano. Então LeBlanc e qualquer um da rosa negra, pode ter acesso a todas as informações e se infiltrar em Noxus de qualquer maneira. Além disso, essas passagens secretas dão para uma área misteriosa do bastião imortal. Com toda essa capacidade, seria muito fácil LeBlanc fazer o que é feito na teoria em que Jarvan IV é LeBlanc. Porém, na história atual, Swain tem um poder muito mais além do que aquele antigo. Ele tem um poder de previsão, de ouvir as consciências dos outros, dos seus aliados inimigos. Bem, a teoria dos espelhos foi comprovada. Porém, a teoria em que Jarvan IV está morto e LeBlanc tomou seu lugar ainda é um mistério. Mas chegou uma nova informação que colocou de novo essa teoria à tona. Então se você quiser ver a teoria antiga do Jarvan IV, LeBlanc, clique no cardzinho aí e você vai ver ela completa. Depois você volta aqui, caso você não saiba. Porém, simplificando aqui a teoria, Noxus culpou Demacia por explodir um lugar de mineração que era neutro para os dois. Matando Demacianos e Noxianos. Uma das testemunhas falam que foi Jarvan IV que mandou colocar os explosivos no lugar. E depois disso, Jarvan IV é capturado por Noxus e depois é liberado. Porém, quando ele volta, Shinzau descreve que ele está estranho. E depois disso, surge uma guerra de Demacia contra Noxus. Então a teoria vem aí em que Jarvan IV voltou. Ele na verdade não era mais Jarvan IV, mas sim LeBlanc. Agora na história atual, aconteceu outras coisas. Primeiramente, temos certeza que a teoria dos espelhos é verdadeira. Então isso já dá um passo à frente na teoria. Outra coisa é que Kalamanda, que é a cidade onde Noxus e Demacia estavam neutras, ainda existe no mapa. E por fim, as cartas de Jarvan IV mostram ele lutando contra Noxus. E essa batalha pode ser exatamente a mesma batalha da teoria, ou quando Jarvan IV é capturado e morto. E o que dá mais credibilidade para todo esse raciocínio é a carta do Jarvan III. Onde vemos um soldado trazendo a bandeira de Jarvan, pedindo ajuda para o rei que algo aconteceu com seu filho. E aí que vem a grande revelação. Na descrição da carta do Jarvan III, temos LeBlanc falando. O que um pai sacrificaria para salvar o filho? Ou melhor, que tipo de sacrifício um rei faria? LeBlanc. Então a Wright praticamente reviveu a teoria aí, e dando a entender sim que Jarvan tá morto. E que pode ser a própria LeBlanc aí se disfarçando de Jarvan até hoje. No caso da teoria atual, Swain foi tirado da luta. Não, ele não está na luta contra o Jarvan IV, na imagem do Jarvan IV. Ele tá lutando só contra exércitos noxianos. Mas de restante, tudo se encaixa. E aí, o que é que você acha sobre tudo isso? Fala aí nos comentários, dê a sua opinião. Espero que você tenha gostado. Tudo pode ser uma teoria ou uma boa interpretação, não é mesmo? É isso aí, veja outros vídeos como esse na lista top curiosidades. Eu também faço teorias e leio as histórias dos campeões aqui no meu canal. É isso aí, vídeo todos os dias, às 11h da manhã. Tchau galera.